Eu estou morto há anos e aqui dentro é tão frio e sem vida Sem vida Eu já disse muitas vezes pra você não exar por mim Pois eu sou o próprio demônio Eu matei meus inimigos e alguns falsos amigos Mas isto não me libertou Eu tenho desejos carnais, vivo fora do normal O custo do sangue me traz uma sede sem fim Eu já vivi do passado Mas isto não tem fim Não tem fim E é tão frio que eu não sei como parar a dor E é tão frio que eu não sei como parar a dor E não há ninguém que possa me livrar da dor Ninguém vai me salvar Ninguém vai me salvar Mas a minha vontade por sangue é sempre maior que a própria dor Houve um tempo em que eu tive alguém em meus braços Que me fizesse esquecer toda essa dor Mas hoje existe apenas um fantasma em mim Plantado por séculos E agora procuro o meu fim O meu fim O meu fim O meu fim E não há ninguém que possa me livrar da dor E não há ninguém que possa me livrar da dor Ninguém vai me salvar Ninguém vai me salvar É tão frio que eu não sei como parar a dor E não há ninguém que possa me livrar da dor Ninguém vai me salvar Ninguém vai me salvar Ninguém vai me salvar Ninguém vai me salvar